Fala galera, lembrando a todos vocês que a promoção da Box School para frete grátis em duas unidades de vestuário ainda está valendo. Se você não garantiu essa camisa, o moletom da Box School, corre lá em www.boxschool.com.br e garanta já a sua. O assunto escolhido para hoje é sombra de Muay Thai. Hoje eu vou falar para você sobre sombra de Muay Thai, um dos assuntos bastante pedidos nos campos de comentário dos nossos vídeos. E no final desse vídeo, após falarmos sobre a maneira mais apropriada de você estar treinando a sombra de Thai ou até mesmo fazendo aquecimento para o seu treino de Thai, vamos mostrar três chutes para que vocês ajudem-nos a fazer a programação nos próximos vídeos. São três chutes diferentes que vocês vão pegar e votar, escolher qual que vocês querem ver e aprender sobre ele. Beleza? Confere aí. O treino de sombra de Thai é muito parecido com a sombra de Box, onde já falamos. Confere o link aí e dá um confere sobre o treino, sobre o Shadow Box, que é sobre a sombra de Box. A sombra do Muay Thai não tem muito mistério, segue os mesmos fundamentos da sombra de Box. Eu vou ter um adversário, onde eu vou definir ele e vou seguir ele o tempo todo. Lembrando que eu não vou fazer uma sequência, simplesmente virar para o outro lado e fazer outra sequência. Um detalhe muito interessante é que se eu quero lutar com velocidade e força, eu tenho que treinar com velocidade e força. Quando eu for fazer sombra, eu tenho que desenvolver com a mesma velocidade que eu gostaria de desenvolver durante a luta. Não adianta eu chegar na hora da sombra. Que eu não vou estar treinando. Eu preciso treinar com velocidade. Eu não vou conseguir aplicar a mesma força, porque eu não tenho um alvo, eu não tenho um foco para acertar. Mas eu preciso botar velocidade e intensidade. A postura, a base, a movimentação. Eu preciso ficar o tempo todo atento. Não adianta eu ficar aqui parado, desferindo vários golpes com uma estátua. Então eu tenho que trabalhar a movimentação da mesma maneira que eu trabalho em uma luta. Tenho definido meu adversário aqui. Estou movimentando junto com ele. Eu imagino que ele está trabalhando junto comigo aqui. E eu fico junto com ele. E eu fico junto com ele. Galera, não deixe de votar nos três chutes a seguir que vamos estar demonstrando para fazer a programação dos próximos vídeos. Ajude a escolher. São três chutes bem diferentes que eu acredito que vocês não tenham praticado ainda. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da edição sobre sombra de Muay Thai. Não tenho muito mistério. A arte marcial, a eficiência dela está na simplicidade. Então treine simples, mas treine com vontade, treine com bastante objetividade. Beleza, galera? Até a próxima.